Olha, na noite de ontem foi realizada em Capitólio a entrega de certificados de qualificação profissional aos cento e dezenove aquaviários da Apantur, Associação dos Empresários de Passeios Náuticos da Ponte do Rio Turvo, que fazem o transporte de turistas na região do Lago de Furnas. O Jornal da Onda esteve lá e falou com Michele, que é presidente da Apantur, e ela falou sobre o objetivo desse curso ministrado aos aquaviários. O objetivo desse curso é a regularização, em primeiro lugar, da atividade, porque com o crescimento do turismo e o aumento de número de embarcações, a nossa atividade deixou de ser de esporte-recreio, que é aquela atividade que você sai com a sua família, e passou a ser profissional. Com isso, tanto as embarcações quanto as carteiras profissionais dos pilotos estavam na categoria errada. E isso foi uma cobrança da Marinha, do município, e uma necessidade também de regulamentar para a própria segurança do turismo. Então, o objetivo foi, o principal, a regularidade da prestação de serviço e a segurança, porque quando nós fizemos esse curso, a gente vê como é diferente a prestação do serviço quando a gente passa o passeio para profissional. Michele nos falou sobre como os condutores de embarcações associados da Apantur receberam a ideia de se profissionalizarem. Quando a associação já estava formada, os pilotos, o pessoal que trabalhava, os empresários, receberam isso como a realização de um sonho. Porque assim que a atividade começou a crescer, o município cobrou uma regulamentação. E não existia, no município de Capitólio, nenhuma entidade para poder trabalhar nesse sentido. E sempre que a gente conversava, o que chegava até nós é que era impossível. Porque a Marinha disponibiliza esse curso pela própria Capitania, mas em quantidades muito baixas e nas sedes da Capitania. Então, assim que nós criamos a associação, que foi pioneira no segmento aqui no município, a gente pensava que era inalcançável. Mas, graças a Deus, graças aos parceiros, ao comandante Ataíde, que eu faço questão de frisar, foi assim, de uma importância ímpar, nós conseguimos. Então, quando a notícia chegou, foi nesse sentido, de realização de um sonho. A presidente da Apantur falou sobre o número de empresários que são associados à Apantur. Roseli, a Apantur, ela é uma associação mais limitada. Nós trabalhamos com os empresários de Capitólio e aqueles que têm a atividade já empresarial. Porque, dessa forma, a gente consegue manter a qualidade e também regulamentar a atividade. Então, hoje, a gente tem média de 20 associados, né? Cada um tem média de quatro a sete embarcações. Então, é mais ou menos o número que nós trabalhamos dentro da associação. Existem outras pessoas no município que faz também os passeios. Alguns associados em outra entidade, que veio depois da nossa. E outros particulares. Mas a associação, hoje, tem média de 20 empresários. Nós conversamos com o capitão de corveta, Ataíde Alves de Mesquita, da Marinha de Santos, São Paulo, que nos falou da importância deste treinamento com os condutores de embarcações. Esse curso visou, principalmente, regularizar a situação de todos os que operam aqui na área de turismo. Tanto dando a eles o conhecimento técnico e o conhecimento necessário para manobrar as suas embarcações, quanto com relação à segurança. E propiciando também a eles que eles tivessem os documentos necessários para ser oficialmente contratados e iniciarem as suas carreiras como... O capitão Ataíde falou também sobre embarcações particulares e também sobre jet ski, que são de categoria amadora, amadora, e são tratados de outra maneira. Aquaviário. O jet ski já é um caso muito sério, porque é da categoria de amadores, não é da categoria dos profissionais, nem da categoria do turismo. Então, esses vão ser tratados separadamente pelo setor de segurança aquaviária, que é o tenente de Kavon, mas nós já estamos desenvolvendo ações não punitivas, apenas corretivas, apenas de informativas, para que as pessoas aprendam e evitem os riscos da segurança, tanto deles quanto dos eventuais banheiros. Já estão ocorrendo entendimentos com a prefeitura, e o capitão dos postos já esteve numa reunião agora há pouco, e nós pretendemos, a capitania pretende implementar e incrementar a sua presença aqui na área, possivelmente até deixando uma embarcação definitivamente por aqui, para que a gente tenha mais facilidade de locomoção, sem precisar trazer a embarcação toda vez que vier de santo. Nós conversamos também com a secretária municipal de turismo de Capitólio, Andréia Rodrigues, que nos disse ser uma conquista, este curso ministrado pela Marinha Brasileira, com a profissionalização dos condutores de Capitólio. Foi uma conquista grande, que as associações conseguiram, né? Então, hoje a gente vê, só hoje são 119 pilotos sendo qualificados, né? Recebendo habilitação profissional. Isso é de extrema importância, para a sustentabilidade do nosso turismo, que a gente quer que ele seja perene, né? Que ele seja eterno, e para isso a gente precisa estar organizado, e principalmente precisamos de profissionalismo nas prestações de serviço. A secretária Andréia falou também sobre a possibilidade da instalação de uma delegacia fluvial da Marinha em Capitólio. Olha, nós estamos em negociação, né? No momento, estamos tentando trazer a agência a princípio da Marinha, né? Olha só, a gente, nós estamos na maior marina de água fluvial da América Latina. Então, a nossa demanda é muito grande. Então, a gente tem necessidade de ter um apoio da Marinha aqui sim. Hoje, ele já vem essa necessidade, dessa agência aqui no município. E nós estamos nessa negociação, hoje nós tivemos uma conversa com o capitão, ele se propôs a nos ajudar, e dentro da possibilidade, tudo que for possível o município fazer, para trazê-los, nós vamos fazer sim. E para finalizar, Andréia nos falou sobre a construção de um pier, na região da ponte do Rio Turvo, onde seria centralizado o embarque e desembarque dos usuários. É uma questão que a gente está tendo muita dificuldade, porque nós não temos um espaço público no local ainda, né? Então, a gente já está em estudo. Acredito que em breve a gente já vai ter esse local para a gente ter o pier público, a gente ter estacionamento, a gente poder ter espaços comerciais também organizados, né? Então, isso a gente está em fase de finalização já. Em breve, a gente já está com essa estrutura pronta. Já iniciou o cercamento lá, né? Uma questão até de segurança, né? A gente sempre vê vários pedestres ali numa MG, né? Então, assim, é um risco muito grande para o turista que está ali. Então, foi uma medida de segurança mesmo e os trabalhos estão começando, né? A surgir resultado agora. Oito horas, quarenta minutos. Olha, o que é importante nessa notícia que a Roseli esteve lá em Capitólio ontem e trouxe para nós, é a formatura destes aquaviários, que são as pessoas, os profissionais que fazem o passeio turístico pela região ali, pelo Lago de Furnas. Está de parabéns ao município de Capitólio em preparar essas pessoas, dar condições de conhecimento, de práticas, para que o turismo continue nesse auge que está. Não é mesmo, Roseli? Você acompanhou lá e viu a importância disso. Só de ter a Marinha do Brasil envolvida, né? Fazendo todo o treinamento com essas pessoas, já é um ponto positivo muito grande. E quem ganha com isso? Ganha Capitólio, ganha Piuí, ganha toda a região que... Capitólio diretamente com turismo, né? E as cidades da região indiretamente com hospedagem, com venda de passeios. Aqui em Piuí mesmo já tem algumas agências, né? Que fazem esse trabalho de vender os passeios para Capitólio e a região do Lago de Furnas. Então, tudo isso é um conjunto de ações que só tem a favorecer Capitólio, Piuí e região. Então, está de parabéns aí toda a equipe da Prefeitura Municipal de Capitólio e da Pantur também. A Michele, que é a presidente, que vem fazendo um trabalho sensacional, né? No ponto de vista de profissionalizar as pessoas envolvidas nos passeios náuticos. Então, parabéns a todos aí. Uma boa reportagem, Roseli. Obrigado.